Amanheceu Depois daquele beijo eu dei Escanseceu Na minha mente a luz se apagou Feliz Senti que era a primeira vez Amém Marco, eu queria tanto um pouquinho mais de champanhe Você pega pra mim? Eu pego Obrigada 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 Amém. 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 O que é isso, Marco? Você é louco. O que foi que você fez, cara? Esse cara merece muito mais, Alice. Eu acabo com ele. Você não é de nada, Marco Antônio. Eu só tava dançando com ele. Cara essa boca porque eu vi. Eu vi no teu olho e no olho dele. Eu odeio você, Marco. Eu odeio você. Alice, espera. Dá licença. Não! Alice! 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 Zelebru... Poe! Alice Lovenha... Boa! Grazie! Pele... du... Música Música Música